Olá pessoal, meu nome é Guilherme Coen, eu sou um ativista da comunidade judaica, frequentei durante muitos anos movimentos juvenis, judaicos, sionistas, socialistas, e hoje em dia eu estou no mandato do deputado federal Jean Wyllys. A gente está aqui num debate do programa Andar com Fé, do mandato do deputado estadual Marcelo Freixo. E a intenção desse debate é que a gente abra um espaço de diálogo sobre fé, religião, direitos humanos, e esse nosso encontro de hoje é com a comunidade judaica. Para isso a gente está aqui com o Paulinho, Paulo Miragaya, que é psicólogo, está na luta antimanicomial, participou de movimentos juvenis comigo e segue a linha do judaísmo cultural humanista. E com a Carlinha Biff, que durante dois anos foi diretora do diálogo interreligioso da Federação Israelita e é uma grande ativista da nossa comunidade. Enfim, eu queria começar esse debate trazendo duas datas importantes que a gente recordou aí no final do mês passado. Uma delas é Iomachoa, que é o dia em memória às vítimas do holocausto. E a outra é o levante do gueto de Varsóvia, que foi uma data muito importante, um ato de resistência ao holocausto nazista. E a primeira reflexão que eu queria jogar aqui para a gente poder debater um pouco é exatamente essa. O que foi o levante do gueto de Varsóvia? Qual foi a importância desse levante durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente nos dias de hoje? Então, Carlinha, pode começar. Bom, falar sobre o gueto em si é uma questão muito complexa. Quando a gente fala do tema Shoah, o holocausto, se pensa muito em campos de concentração, mas se esquece muito do que veio antes, que foram as leis de segregação, as leis de Nuremberg e os guetos. De forma geral, o gueto era uma forma de concentrar todos os judeus presentes no mandato alemão. E era uma existência muito cruel, era super cupuloso. Dependendo do gueto, os judeus tinham cerca de 120 a 150 calorias diárias para se consumir, uma grande proliferação de doenças. Enfim, a partir de 1941, as deportações em massas aos campos de concentração. Nesse sentido, o levante do gueto, ele representou uma resistência que partiu de um grupo de jovens, e quando a gente fala jovens, é muito importante definir a idade. A gente está falando aqui de pessoas entre 16 e 25 anos, jovens mesmo, que decidiram se unir e arrumar armas constantemente, se organizar, a fim de, literalmente, combater o exército alemão. Conseguiram, a partir do mês de abril, por cerca de três meses, foi uma resistência bastante longa. E, importante ressaltar, sem nenhum propósito de sobreviver, de salvar o gueto, o propósito era, literalmente, resistir à tentativa de desumanização que era tentada em relação aos judeus presentes no gueto. É interessante também falar sobre as diversas formas de resistência, que as formas que a gente mais conhece, as formas de resistência armada mesmo, mas tem outras formas que não essa. Exatamente. Quando a gente fala de resistência, a gente tem muito esse exemplo do levante do gueto de Varsóvia, que foi uma resistência armada. Mas existem várias formas de resistência que não necessariamente fazem uso de arma, ou, nesse sentido, usam força. Por exemplo, existe um grupo, também, no gueto de Varsóvia, chamado Oinek Shabat, que era de pessoas que faziam entrevistas e documentavam, registravam tudo que aconteceu no gueto, para ter um registro histórico daquilo, para que aquilo fazia um testemunho, mesmo que eles fossem vir a morrer, ou qualquer coisa que fosse acontecer. E, no final, eles decidiram por enterrar parte desse documento, que foram encontrados depois da guerra. Então, assim, a resistência pode vir de várias formas, não só pela luta, mas uma coisa importante que a gente falou aqui é da dignidade, desse sentido da dignidade humana, da resistência ser não uma luta pela vida apenas, mas pela dignidade. Eu queria pegar um pouco essa fala do Paulo, a gente conversava antes do programa aqui, eu já li algumas vezes, estou relendo, esse livro do Todorov, Em Faço do Extremo, que é um livro, para mim, o melhor livro do Todorov, eu sou super fã do Todorov, mas ele trabalha exatamente o que é Em Faço do Extremo, como as várias formas de resistência a regimes totalitários. E ele cita o Getúlio, ele começa, a primeira análise dele é exatamente em Varsóvia 43, e ele fala dessa juventude, das formas de resistência. E aí tem uma parte, Paulo, que ele fala o seguinte, nós não queríamos salvar nossas vidas, queremos salvar nossa dignidade de homens. Então, isso é muito forte, isso é a frase de um sobrevivente dali. Então, muitas vezes, o suicídio é dizer de que maneira você vai morrer. Se você vai morrer garantindo a sua dignidade ou como cordeiros, porque eles usavam essa imagem do cordeiro. Então, o elemento da dignidade é um elemento muito presente no debate sobre direitos humanos hoje. O quanto o debate sobre direitos humanos hoje está relacionado à dignidade. Isso tem que estar acima de um debate de classe, de cor, de gênero. O elemento da dignidade humana é essencial para a gente entender, historicamente, o significado da luta por direitos humanos. Por isso que, historicamente, é tão importante. E o segundo ponto para provocar, para juntar o primeiro bloco nosso com o segundo, uma das coisas que mais me chamam a atenção quando eu visitei Berlim, que é uma cidade extraordinária, é o Museu do Holocausto que fica no centro de Berlim. Berlim tem, no centro de Berlim, um dos lugares mais importantes, o Museu do Holocausto. Então, esta relação com memória e com dignidade, falando de uma cidade com o Rio de Janeiro que não tem um museu da escravidão, por exemplo, é também um tema importante para a gente associar fé, religião e direitos humanos. É impressionante, sim, que quando eu fui para Berlim também me marcou muito, não só o museu, mas como o memorial que fica ali. É muito interessante para a gente no Brasil, que eu acho que falta muito da nossa memória histórica, ver um país que reconhece a sua memória e utiliza da educação, que, sem dúvidas, é a arma mais poderosa para a produção de um presente, de um futuro melhor do passado que a gente viveu. É interessante falar também que a gente está falando do levante do gueto, mas tratando da juventude ainda, essa juventude produziu muita coisa dentro do gueto, produziu jornais clandestinos, produziu a própria existência do movimento juvenil em si. Tem milhares de relatos de sobreviventes que falam que aquele movimento fez com que eles sobrevivessem, porque se você tinha ali um monitor educando eles, fazendo atividades para eles, é porque tem um propósito, não é que ele vai morrer amanhã. Então, a juventude persistia ativa, fazendo produções culturais, dando aulas, isso com certeza foi o que manteve as pessoas vivas. Essa relação com a dignidade muda completamente a dinâmica e a percepção da vida. Primeiro que faz com que a vida seja algo que você perceba de forma mais clara que ela é finita. A gente tem uma coisa hoje que parece que a vida não é finita. Qualquer tragédia pode acontecer com o outro, não com a gente. Ninguém vive pensando no limite da vida. E isso tem um lado bom, mas tem um lado perigoso também. Quando você está diante de um poder totalitário, o elemento da dignidade sobrepõe a ideia de estar ou não vivo. E eu acho que a gente precisa pensar essa lógica de direitos humanos e talvez não só num tempo histórico distante, mas em lugares e pessoas muito perto da gente. Uma cidade desigual como o Rio de Janeiro, as violações de direitos humanos, regimes totalitários que acontecem em bairros, em lugares, em guetos, deveria levar a gente a pensar nos direitos humanos como algo mais essencial para a democracia. E uma coisa que eu fico pensando também é que, às vezes, a gente se vê numa situação sem saída, mas eu acho que a dignidade humana, ela sempre encontra uma saída. E eu acho que é um pouco esse elemento que fica. Só para não deixar de citar, e isso até é motivo de orgulho para mim e para o Guilherme, existe uma mulher chamada Zívia Lubetkin, que foi uma das líderes do movimento. Uma liderança feminina, um movimento de resistência. Teve algumas lideranças femininas importantes e ela foi do nosso movimento. E a gente estuda e comenta a história dela, como é que ela sobreviveu no caso e foi morar num kibbutz em Israel depois, que se chamava os Lohameya Gitaot, que são os combatentes do gueto. Recentemente, a comunidade judaica passou por uma polêmica muito grande. Depois de um convite de um clube judaico para uma palestra de um deputado que é conhecido pelos seus discursos de ódio, de intolerância, uma resistência muito grande de setores da comunidade judaica, apareceu com muita força. A palestra aconteceu, ela foi realizada e foi muito ruim. No momento da palestra, esse deputado fez discursos machistas, racistas, atacou índios, quilombolas, e isso causou uma repercussão maior ainda de um setor muito amplo da comunidade judaica. Desde os jovens do movimento de Venice, ao rabino Newton Bonder, a judeus torturados pela legislatura militar, judeus de esquerda, de direita, de centro, muitos de nós nos posicionamos contra esse absurdo que foi dito dentro de um clube da comunidade judaica. E a reflexão que eu queria colocar aqui é exatamente essa. Como um povo que passou por tudo que a gente passou, que foi perseguido, que foi discriminado, que passou pelo extermínio da Segunda Guerra Mundial, pode achar razoável, parcela dessa comunidade, pode achar razoável a gente dar palanque para um deputado que transmite exatamente esses mesmos valores. Que, por exemplo, recentemente disse que as minorias têm que se adequar às maiorias ou desaparecer. Como a gente acha, qual a nossa posição sobre isso, a posição do campo progressista sobre isso? Então, eu acho que aí tem dois aspectos que eu gosto de levantar. Um é o aspecto histórico, que você bem falou, que é de perseguição, toda essa história judaica que passa pela diáspora, que, enfim, durante a Idade Média sofre com diversas perseguições, e na Idade Moderna também, combinando com o assunto que a gente falou no primeiro bloco. E a outra questão, eu acho que é um compromisso também com os valores, os valores judaicos e os valores humanos. E aí, eu acho que, com base, assim, nos valores judaicos que eu me formei, sabe? Que, da educação judaica que eu acredito, né? De você, tem frases célebres disso, né? De respeitar o próximo como atimeigo, de você ter uma responsabilidade pelo outro, né? Não só com aquele com quem você tem mais intimidade, mas pelo mundo, né? Ter uma responsabilidade pelo mundo, por quem você não conhece. Eu acho que, nesse momento, a partir daí, a gente não pode abrir mão desses valores, sabe? E se tem uma pessoa que está falando que gosta da gente, ou qualquer simpatia, assim, a gente não pode ignorar qual o discurso dessa pessoa, né? Como é que a gente... O nosso compromisso com o outro, ele é com todos, né? Não é apenas com aquele que a gente mais convive. Eu acho que é um pouco por aí, assim. O que, pra mim, marca muito, assim, como professora de história, é que a gente fala muito essa frase de que o ser humano não aprende da história. A gente repete muito isso, mas deixa de entender o que isso significa. Então, a gente vai pra sala de aula, abre o livro e estuda os processos históricos como início, meio e fim. A gente esquece que quem foi pra Bastilha não estava pensando, eu vou fazer a Revolução Francesa. A história é isso que acontece no dia a dia. E eu vejo muitos membros da comunidade judaica se perguntando como foi possível que Hitler se elegesse, né? Porque a gente sabe que ele chegou onde ele chegou através do voto e acumulou os poderes através de um plebiscito. E é isso. Ele se elegeu porque pessoas como nós botaram nele num contexto de crise econômica, num contexto extremo de isolamento internacional, de desespero. A sociedade alemã é uma sociedade muito bem educada, como a gente sabe, no sentido da educação formal mesmo, muito bem culta e profundizada em filosofia, em sociologia. E a grande questão é a gente entender que os processos históricos, mesmo os extremos, como os fascismos, eles aconteceram pela mão de uma sociedade como a nossa, pessoas como nós, né? A gente começou a entender a história de uma forma muito complexa, de... Ah, o mal é mal e o bom é bom. Isso não existe. Os nazistas eram bons maridos, cidadãos exemplares, boas esposas. E não existe isso, né? A banalização do mal que a gente estava falando. A simplificação do mal, eu diria, né? A gente cresceu assistindo filmes da Disney, vendo onde o mal é aquele que veste a capa preta, que ele é feio, e o bom é a princesinha linda, loura, magra. Isso não existe. Não existe, assim, o bom e o mal. Então a gente vê, às vezes, um deputado que expressa simpatia, e você pensa, não, mas esse cara é bom. E não é, a partir do momento que ele expressa ódio ao outro, ele não é. Nós somos o outro, em algum momento, todos nós somos o outro. E falta essa compreensão do nosso papel de decidir o que é bom para a sociedade. A empatia também, né? A empatia, sim. Tem um elemento importante que a gente pensasse, o discurso de ódio, ele é característico dos regimes totalitários. Só que a gente vive um tempo de intolerância hoje, que esse discurso de ódio, ele pode ser viabilizado pelo processo democrático do voto. E não só para um processo ditatorial de golpe. É isso que a gente está falando, né? Então você tem, por exemplo, a eleição do Trump, que é a prova mais cabal de que o que é piada, o que é uma tragédia, pode se tornar projeto real. Então, se serve para alguma coisa, serve para a gente tomar cuidado. Agora, esse debate, ele tem uma complexidade, né? É importante a gente mostrar que, assim, não é só a comunidade judaica, parte dela. É importante falar parte dela, porque vocês não representam toda a comunidade judaica. Vocês representam um segmento da comunidade judaica, um pensamento. Isso é mais complexo. É importante que eu diga isso, né? Vocês defendem dois estados, dois povos, dois estados. Vocês defendem o estado da Palestina e fazem esse debate dentro da comunidade judaica e fora. Agora, quando parte, e a gente está falando parte, ela chama alguém que defende um discurso de segregação, um discurso contra negros, contra índio, que hierarquiza e submete mulheres. Então, acho que isso é algo que a gente precisa pensar o seguinte, olha, o processo histórico nos coloca num nível de responsabilidade sobre a democracia que a gente quer construir. Então, acho que é um tempo histórico também da responsabilidade com a nossa própria história. E aí, eu acho que pode e deve ser cobrado, sim. Um mínimo de coerência com a própria história, porque não é possível que alguém que tem, no ódio, a forma de fazer política, na segregação, a forma de fazer política, seja aceita por uma comunidade que tenha essa história. Ou parte dela. A gente está vivendo momentos muito difíceis. A gente está acompanhando o crescimento de discursos cada vez mais conservadores, reacionários, e até alguns que dialogam muito com o fascismo. Eu participei, no mês passado, de um debate que o coletivo Não em Nosso Nome organizou no Teatro Poeira, em que o título era Precisamos Falar Sobre Fascismo. Nesse debate, tinha muita gente bacana participando, inclusive o Rabino Newton Bonder. E a gente debateu muito sobre esse tema, que é um tema muito atual. E, para utilizar uma referência bastante judaica, a Mos Oz, em seu livro Como Curar um Fanático, ele falava que tem alguns antídotos para combater o fanatismo e o fascismo. Ele falava sobre arte, literatura e humor, como formas de combater o fanatismo e o fascismo. Então, eu queria abrir aqui exatamente nesse sentido. Quais são os nossos desafios, hoje em dia, em relação ao combate ao fascismo, e que a gente pudesse falar um pouco sobre esse tema. Eu queria aproveitar a sua fala, que você citou a Mos Oz, e citar uma outra referência, acho importante, na literatura geral, que é a Hannah Arendt. Recentemente, eu li o livro dela sobre a banalidade do mal, e dois pontos me chamaram muita atenção, eu queria destacar. Um diz respeito a uma outra militância minha, que é com a saúde mental, que ela conta sobre o primeiro público-alvo do Hitler, no sentido do extermínio mesmo. O Hitler, ele segrega essa população de deficientes mentais, deficientes físicos, e extermina, porque eles não eram raça alianos, pessoas que não são produtivas para a sociedade, são peso para os outros, inválidos. Me permite, São Brant, lembra alguns deputados falando dos quilombolas, né? Sim, sim. Essa população marginalizada aqui. Improdutivos. Improdutivos, pois é. E aí, de fato, extermina uma parcela enorme dessa população. Em outro momento, ela, falando do julgamento do Eichmann, que era nazista, ela fala que é muito importante a gente desconstruir a imagem do monstro, né? Que talvez o mais difícil para a gente, nessa realidade, e aí também diante dessas pessoas que a gente fala, até o fascismo, é que alguns que reproduzem esse discurso, ou melhor, todos, são seres humanos, né? E o mais difícil para a gente é entender que o ser humano é capaz disso. E eu acho que a gente tem que ter isso em vista para conseguir dar um grau de realidade para esse debate, né? Isso não pode passar batido. Essas coisas acontecem, de fato, né? O ser humano chega a esse limite. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu vou voltar aqui. Você falou da tua atuação na área de saúde mental. Eu vou voltar, então, para a minha atuação no ensino da história. E eu acho que a primeira questão, quando você estuda história, é para que eu estou fazendo isso, né? Está no passado, então, assim, para que eu faço? E é essencial que é isso, a gente entender as relações humanas e como é que a gente aprende dessas relações para produzir coisas melhores ou reproduzir coisas que foram muito positivas. E, nesse sentido, a gente fala, ah, tá bom, eu estudei a guerra e eu vi que a guerra foi ruim. Então, não faço mais guerra. Não é tão simples assim. Você tem que entender que processo que deu origem àquele contexto. E, nesse sentido, a gente entende facilmente contextos favoráveis ao surgimento de governos totalitários, à ideologias extremistas, fascistas. Então, a gente reparar momentos de crise econômica, momentos de desespero social, discursos de ódio por parte de governantes que propõem coisas muito simples, né? Que, geralmente, vão no sentido de apontar um ou alguns culpados. Então, se percebendo nessa situação, o ideal é que a gente entenda que aquilo não é a resposta, nunca foi. Diante de um problema social muito extremo, como é o caso do Brasil agora, uma crise profunda que a gente atravessa, não há culpado que vai resolver isso. Por mais que a gente queira muito acreditar que a solução de um problema seja simples, não é. Nesse sentido, estudando a história e entendendo que não foi em 33 e em muitos outros momentos, e não é agora também, desacredita o discurso de um fascista. E o ideal é que sempre que a gente está tentado a acreditar naquilo, porque é muito sedutor, é que a gente vá buscar por que ele não é verdade. Então, se de alguma forma ele me convence, eu tenho que buscar aquela comunidade, aquele grupo. Eu tenho que tentar entender como é que ele está me seduzindo, porque, de fato, aquilo não é real. Nunca foi. A gente está no ano 2017, nunca foi. Então, não é agora que vai ser. Uma coisa importante, resgatando a fala de vocês, a gente vive um tempo de intolerância muito forte, né? Mas essa intolerância é muito alimentada pelo medo. Eu sempre falo isso nos meus encontros, né? O medo tem um papel fundamental na política hoje em dia. A produção do medo é um instrumento de hegemonia. A produção do medo é um instrumento de consolidação, hoje, do pensamento de uma maioria. E aí, eu acho que lembrar da Hannah Arendt, é muito importante, ainda mais no debate com a parte da comunidade judaica, a Hannah Arendt tem que ser lembrada. Quando ela fala do julgamento do Eichmann, né, que é de onde ela tira o conceito da modalidade do mal, ela tem uma frase extraordinária que ela fala o seguinte, é possível ser ordinário e monstruoso, né? A monstruosidade não está numa figura específica que vem de algum gueto, não, ele está no dia a dia. Então, no nosso dia a dia hoje, aqui, né, bebendo um pouco da Hannah Arendt, pessoas que nós encontramos nos ônibus, nas praças, no trabalho, nas escolas, em casa, né, são pessoas que podem ter hoje, alimentados pelo medo, né, e produzindo intolerância, posturas absolutamente monstruosas com o direito do outro. Até porque reafirma esse outro o tempo inteiro quando olha pra sociedade com medo. e aí tem uma, enfim, eu não canso de falar isso, a minha equipe que está aqui atrás das câmeras, né, sempre ri disso, que eu falo a luta política tem que ser pedagógica, no sentido da nossa capacidade de entender essa monstruosidade, que não é um ser que vem de um lugar distante, ele está muito perto da gente, né, e essa luta precisa ter instrumentos pedagógicos de entendimento, porque está em todas as classes, está em todos os bairros, está em todos os territórios, essa ideia de que violar um direito, aceitar, banalizar a violação do direito do outro, isso é cada vez mais comum, acho que esse é o fascismo que a gente enfrenta no dia a dia, e não só na eleição, né. Acho que eu peguei um pouco isso do Marcelo também, da luta política, é uma luta pedagógica sempre, né, e pra finalizar, eu queria agradecer ao espaço, ao Marcelo, ao mandato, por esse espaço, um projeto incrível, Andar com Fé, e que a gente possa continuar dialogando, continuar pensando, fé, política, religião, direitos humanos, sob uma visão progressista, e sempre. Então, muito obrigado. E andando. E andando.